Música Amanhã a frente fria segue deixando o tempo instável no Rio Grande do Sul e por isso ainda há condições de chuva forte, rajadas de vento e trovoadas pelo Estado. Precipitações na região metropolitana, mínima de 24 graus em Porto Alegre. Ainda pode chover forte no litoral sul, faz 29 graus em Rio Grande. Áreas de instabilidade no noroeste gaúcho, em Passo Fundo a mínima é de 19 graus. E segue o alerta para temporais na campanha e na fronteira oeste. Os termômetros marcam 26 graus em Santana do Livramento e 28 em São Paulo.